Fala galera, beleza? Aqui é o Vueldo E bom galera Hoje eu to aqui Trazer mais vídeos pra vocês, tá ligado? E aí galera, esse vídeo Primeiro vídeo do canal mano Então, eu to falando que eu vou trazer No canal Bom, vou trazer Minecraft por enquanto Por enquanto só Minecraft, tá ligado? Por enquanto mano Então, vou trazer Service Talvez Tô jogando também Meus amigos Talvez tenham sério, beleza? Mas faz só um pequeno vídeo galera Valeu? É só pra falar mesmo O que eu vou trazer no canal Valeu Falou E é nóis